E aí pessoal do YouTube, beleza? Bem pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a quem quer tá fazendo um fogão de duas bocas Eu não vou tá ensinando fogão de duas bocas, pessoal Vou tá ensinando a válvula pra quem quer fazer um fogão de duas bocas com válvula Beleza pessoal? Fica bem explicado aí, tá? Então o que acontece? Se você quer fazer um fogão de duas bocas Que tem uma válvula para poder ter o controle de fechar uma boca e utilizar só uma No caso vai ser a que vai ficar com o tubo gaseificador Então eu vou tá ensinando a vocês a tá fazendo uma válvula como essa, tá? Uma válvula dessa aqui, para você poder fazer o seu fogão de duas bocas Então vamos nessa aí pessoal, inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like, tá pessoal? Vamos nessa aí ver o vídeo Tô fazendo um áudio externo porque teve um problema na gravação Então os materiais que a gente vai utilizar na produção do nosso sistema de câmera com válvula Para fogão de duas bocas Vamos precisar pessoal, de uma válvula Essa válvula ela é de cabeçote de carro, tá pessoal? Então vocês acham aí velho, mecânico aí, às vezes eles jogam fora, né? Vamos precisar de uma pequena porca que é a mesma, mesmo diâmetro, né? Dessa barra roscada que a gente vai também utilizar, né? Nós vamos utilizar pessoal, uma arruela, né? Que ela tem o mesmo diâmetro, né? Da nossa válvula de cabeçote, né? De motor de carro, né? Então é importante que ela tenha um orifício bem nesses diâmetros Para que haja bastante vazão do gás, né? Do tubo gaseificador, né? Então vamos necessitar de uma pequena chapa Vamos precisar pessoal, de mais ou menos 48 centímetros, né? No caso é o fogão de duas bocas, né? Ele necessita de 42 centímetros, tá? De comprimento Lembrando que isso aí é um metalon 40-40, tá? Eu já dei uma adiantada, tá? Então eu já fiz os riscos, né? No corpo do fogão, como vocês podem ver aí Ou o pulmão, né? O que que acontece? Ali onde fica o tubo gaseificador, onde vai ser aquecido, né? Essa região Aqui lembrando sempre os 5 centímetros Para que haja mistura do oxigênio Mais o gás que é produzido pelo tubo gaseificador, né? É importante que fique esses 5 centímetros, né? Para ter o vácuo, né? O vácuo que eu falo é a sucção que o seu fogão vai ter E os 4 centímetros, né? No final ali Da onde fica mais ou menos a nossa câmera gaseificadora, né? Onde ela une o diesel e mais o oxigênio, né? O gás do diesel e mais o oxigênio, né? Que vai ser ejetado E é ali que vai ser a entrada, né? A nossa válvula, pessoal Ela vai ser nessa região ali que vocês estão vendo Onde eu estou com o dedo ali Então, ali que vai ser a nossa válvula, né? Eu já andei dando uma adiantada, tá, pessoal? Então, o que que acontece? Às vezes a gente vai fazer uma válvula aí, né? Quer fazer um fogão de duas bocas E não sabe, né? Como fazer uma válvula Então, esse vídeo eu vou estar mostrando para vocês, né? A como ter, né? O seu fogão com válvula, né? Para vocês poderem fechar, né? E utilizar só uma boca Ou vocês poderem fazer a utilização das duas bocas Então, pessoal Vocês vão cortar bem ali, ó Na região ali Do final dos 4 centímetros Como eu disse, eu já dei uma adiantada, né? Vocês podem ver aí mais ou menos aí O tamanho, né? Da segunda boca Ou queimador do nosso fogão, né? Vocês podem ver aí mais ou menos aí o tamanho, né? Eu deixei mais um Então, pessoal Vamos começar pela nossa ruela, né? A ruela que nós vamos utilizar Você vai colocar o pedaço que você cortou, né? No seu... Da parte final do seu fogão Aonde vai ser a câmera, né? Lembrando que tem que seguir aqueles padrões de medida, tá? Porque senão pode ocasionar a vinda errado, né? Isso eu estou falando por mim, tá, pessoal? Então, você vai centralizar, pessoal A ruela bem no meio Lembrando que o orifício da nossa ruela Ela tem que ficar bem centralizada, né? No meio do nosso tubo, né? Do nosso metalom 4040, né? É... Para que quando a gente for Iniciar a produção da nossa válvula Não tenha problema Da nossa válvula não sair, né? Torta ali do alinhamento Como vocês podem ver, pessoal Nós vamos marcar mais ou menos a extremidade Da arruela que nós vamos utilizar, né? E nós vamos cortar, né? Essas partes aí que a gente marcou Como vocês podem ver aí, ó Já cortando, né? A nossa arruela, né? Na realidade, nós estamos adiantando um pouco o serviço, né? Estamos reutilizando uma peça, né? E dando forma à outra, né? Então, pessoal O que que acontece? Ela tem que ser o quê? Bem rente, né? Como vocês podem ver aí no metalom, tá? Ela tem que ser bem rente, né? Para que quando você vier A fazer a soda Não venha a ter problemas de vazamento, né? Porque essa região da nossa câmera Ela vai ser o quê? Isolada da parte da câmera gaseificadora, né? Quando você for fechar, né? E vai ter o quê? O fechamento do orifício E não vai ter o vazamento E nas extremidades tem que estar bem rente Com o nosso tubo metalom 4040 Para que não haja, né? Vazamento, né? Na soda que a gente vai produzir, né? Então, o que que acontece, né? Vai ter um parafuso, né? Ou a barra arroscada vai vir no meio, né? E vai selar, né? Junto com a válvula, né? A região do orifício Quando a gente vir, né? A soldar, né? Então, vamos dar início A essa outra parte, né? Agora, pessoal Nós vamos pegar a válvula Do cabeçote de motor de carro, né? Podemos ver que ela encaixa Perfeitamente no orifício da arruela Que nós cortamos, né? Na medida, né? Do nosso metalom, né? Então, pessoal Nós vamos cortar essa parte Porque nós não vamos utilizar ela, né? Nós vamos necessitar da parte cônica, né? Da válvula Podemos ver que já cortamos, né? A parte que nós não vamos necessitar, né? Então, nós vamos precisar dessa peça Que tem um formato cônico, né? Ela encaixa perfeitamente, né? No orifício que a gente Utilizamos da arruela Que nós cortamos, né? Então, o que que acontece, pessoal? Nós vamos pegar a nossa barra roscada, né? E vamos, né? Soldar ela, né? Não na frente, pessoal Nós não vamos soldar ela aqui na frente Nós vamos soldar na parte de trás, né? Da nossa válvula, tá, pessoal? Porque nós quer a parte cônica para frente, tá? É aonde vai ser a parte que vai selar, né? O orifício, né? Da arruela, né? Que nós cortamos, né? Como vocês podem ver, ó Ela casa, né? Perfeitamente aí, né? Ela sela, né? Pra que não haja, né? O vazamento, né? Então, nós vamos fazer o que, pessoal? Nós vamos soldar, né? Essa barra roscada, né? Ela vai ficar mais ou menos dentro, assim Da nossa queimador, né? A câmera, né? Onde vai sair o gás, né? Então, nós vamos ter o que? Um controle ali, né? Uma válvula, né? Podemos ver que nós já soldamos, né? A nossa barra roscada, né? Na parte traseira da válvula De cabeçote de carro Como vocês podem ver Foram apenas quatro pingos E lembrando Tem que ser bem alinhado, tá, pessoal? Bem alinhadinho, tá? Ela não pode estar soldado torto, tá? Porque ela tem que ir bem alinhado, né? No orifício, né? Da arruela lá da porca Que a gente cortou, né? Na hora que você for rodar ele, né? Ele tem que ir bem alinhadinho, né? Pra que não esteja problema de vazamento, né, pessoal? Então, o que que acontece? Vai ficar mais ou menos assim Como vocês estão vendo A barra roscada vai ficar lá dentro Do nosso queimador, né? Ou válvula, né? Do nosso fogão de duas bocas, né? Essa parte vai ficar mais ou menos ali Onde vocês estão vendo, né? E nós vamos, né? O que? Rosquear ela e ela vai o que? Selar, né? A nossa câmera, né? Ela vai fechar a nossa câmera Caso a gente não necessite de utilizar, né? Com essa pequena chapa, pessoal Nós vamos fazer o que? Nós vamos furar no centro dela Porque é onde ela vai sustentar, né? A nossa barra roscada E é onde vai ter a porca Que vai produzir esse movimento, né? De ir pra frente e para trás, né? Porque, pessoal Nós vamos soldar essa porca Bem no centro, né? Dessa chapa, né? Lembrando, nós vai ter que furar Essa chapa bem no centro Nós vamos medir um meio, né? Para que a nossa barra roscada Possa vir passar por dentro, né? Da nossa chapinha E lembrando, né? Já soldado também, né? A porca, né, pessoal? Temos que soldar a porca também, tá? Então vamos dar início a isso Podemos ver aí que nós já soldamos, né? A nossa chapa já furada Com o parafuso dentro E a porca soldada Lembrando, pessoal Tem que estar bem alinhadinho Bem no meio Para que não dê errado Para que não haja vazamento, tá, pessoal? É um processo bem sigilioso, né, pessoal? Bem preciso, né? Porque quando você for rosquear a sua barra, né? Então a nossa válvula Ela vai ter que ir rente, né? No orifício, né? Da arruela que nós cortou Para que haja, né? O selamento, né? Então O que que acontece, pessoal? É... Vai mais ou menos assim, ó Essa parte vai lá dentro, né? Como vocês podem ver aí, ó Né? Então esse vai ser o final, né? Onde vai ficar, né? A nossa barra roscada, né? E... E a nossa válvula Ela vai ficar mais ou menos assim, né? Lá dentro do corpo Ou pulmão Ou queimador Do nosso fogão a diesel, né? Como vocês podem ver, pessoal A nossa arruela Ela tem que estar Bem alinhadinha, tá? Esse é um dos segredos Que muitas pessoas aí Na hora de produzir sua válvula E acaba cometendo, tá? Então antes de você soldar ela Você tem que alinhar O segredinho, pessoal É você já soldar A parte traseira, né? Da sua câmera Para que, pessoal? Para que você possa alinhar A sua arruela Na válvula De cabeçote de carro, né, pessoal? Então o que que acontece? Você vai soldar Primeiramente a parte traseira, né? Vai dar quatro pingos nas pontas, né? Para fixar, né? A nossa barra roscada já No nosso corpo Ou queimador Da válvula Da válvula Do nosso fogão De duas bocas, né? Antes de você Soldar a arruela Não queira soldar A nossa arruela Com orifício, né? Porque dá o risco De você soldar ele torto, tá, pessoal? E se você soldar ele torto Vai dar o casamento De vazar, né? Não vai ficar legal, né? O seu serviço Como vocês podem ver, ó Eu soldei, né? A parte traseira, né? Soldei a parte traseira Do corpo do nosso fogão Para quê? Para que a nossa peça, pessoal Ela fique fixa E eu possa ter o quê? Um alinhamento perfeito Um alinhamento aí Como vocês podem ver, né? Para que não esteja O risco Ou o problema De vir a dar vazamento, né? Na hora que você Fechar a sua câmera E for utilizar Só a primeira câmera Então é isso, pessoal Soldamos já A porca A arruela lá Que nós cortamos Como vocês podem ver aí, ó A nossa válvula Ela está bem casada, né? Casada que eu falo aqui, né, pessoal? Nessa região aqui, ó Você pode ver que Está bem selado Né? Para não ter o quê? O vazamento Mas por que está selado? Porque no início Lá como eu mostrei, né? Nós primeiramente Prendemos aqui, né? Demos Um pingo Em cada Extremidade, né? Aí nós Rosqueamos um pouco Para poder ter O alinhamento Certinho, né, pessoal? Da Da nossa Porca Desculpa A arruela Com a A válvula, né? Para que não Haja vazamento Agora, pessoal Nós já o quê? Podemos cortar Né? A nossa Barra roscada, né? Mais ou menos aqui Para mim já está bom Para você aí Vocês verem aí Como vocês cortam Ou a forma como vocês vão fazer A sua manivela, né? Então eu vou cortar Mais ou menos aqui E Vamos tirar o excesso De soda Né? Então vamos aí, pessoal Então está aí, pessoal Nossa Câmara Né? A câmera Ou queimador, né? Com válvula, né? Está aí, ó Finalizada É Aconselho Não Querer tirar muito Tá, pessoal? Porque se tirar muito Pode também vir Dá problema de vazamento Então está aí, ó Essa É a câmera Com válvula Né? Ou queimador Com válvula Para fogão De duas bocas Né? No caso Esse aqui é um corpo, né? Que nós temos aqui No fogão Esse aqui é o Fogão, né? Por inteiro, né? Então No caso Aqui onde vai ser o tubo Onde vai o tubo gaseificador Que vai ficar sendo aquecido Os 5 centímetros Que eu falo Né? Da câmera Para Para ter a mistura Correta, né? Do Tanto o diesel Como o oxigênio Esse X aqui, pessoal É onde fica o suporte Que segura o tubo Gaseificador, né? O tubo Aqui com 4 centímetros É a entrada Do A entrada, né? Do Da mistura Da câmara Né? Da câmara Mais O diesel, né? Então é a entrada Onde o bico ejetor Fica ejetando E Aqui fica o nosso Né? O nosso registro Né? Então Para quem quer fazer um fogão Com Válvula Então tem que Passar por Esse procedimento Não tem como Tá, pessoal? Você fazer um fogão Caso A não ser que você inventa Outro sistema aí, né? Esse é o sistema Que eu conheço E é o sistema Que eu utilizo No meu fogão De duas bocas Caso você quiser Tá conhecendo Vou tá deixando Aqui em cima Aqui uma descrição Desculpa aí Meu dedo sujo Tá, pessoal? Porque Quando a gente tá construindo As coisas A mão fica daquele jeito Então Vou tá deixando Aqui em cima Um link Pra você poder Ver esse fogão Em funcionamento Tá, porque Eu já tenho ele Já há um bom tempo Tá, então Eu tô só ensinando Porque tem uns inscritos Né? Que Pergunta Pede, né? Pra gente fazer um vídeo Aí De como Fazer, né? Um fogão com válvula Né? Então tá aí, ó É Se você tá aqui Querendo adquirir Um fogãozinho Tá, eu tenho Tanto de uma Como de duas E tenho o queimador Para panelão De 30 E 40 Centímetros Vou deixar O link Na descrição Do vídeo Abaixo do vídeo Tem uma descrição Onde a gente Deixa informações Do vídeo E Contato Tá, pra você Tá Como adquirir Formas de pagamento Envio Então é isso aí, pessoal Se você gostou Deixa aquele like Tá, se inscreva no canal Você que Assiste os vídeos Aí que eu sei Que tem muita gente Que assiste os vídeos Mas não se inscreve, né? Se inscreva no canal Aí, ó Deixa o like, tá? Isso aí ajuda O vídeo Tá alcançando Mais pessoas, né? Pra poder Tá vendo Essa nova Forma Inclusive Eu ensino Também, né? Pessoal Vocês veem aí Pode ir no meu canal Aí eu ensino A você fabricar Seu fogão E se caso Você quiser Você pode até Fazer como uma Forma de ganho, né? Eu ensino, tá? Porque sabedoria Vem de Deus E sabedoria A gente tem que compartilhar, né? A gente compartilhar Porque é assim que a gente se desenvolve, né? A gente compartilha E outros compartilham com a gente, né? Então é isso aí, pessoal Valeu Brigadão Deus abençoe É nóis Deixe saber sua opinião nos comentários sobre suas estranhas descobertas Não esqueça de curtir o vídeo e nos vemos em breve